Dengue, assunto que tem preocupado toda a população de Campo Mourão e de todo o nosso estado. Para saber como estamos aqui em Campo Mourão, quanto aos índices e também os casos, nós estamos aqui na Secretaria de Saúde, quem vai falar para a gente é a Nalva. Nalva, é preocupante a nossa situação de Campo Mourão ou não? A gente já pode respirar mais aliviado. Olha, assim que nós estivermos, nós estamos tirando o levantamento de índices da cidade, fazendo o trabalho de infestação para tirar o nível. Assim que a gente tiver esse trabalho concluído, aí eu vou poder falar para vocês se nós estamos em uma fase mais branda ou não. Por enquanto, continua como estava ainda, uma infestação muito alta, vários casos de dengue já comprovados e vários casos de dengue surgindo por aí. Agora, como que estão os números oficiais até então dos casos suspeitos e também dos já confirmados? Olha, suspeito, nós temos muitos casos suspeitos ainda, como nós já falamos antes, esses casos vai para Curitiba e pode demorar de 20, 25 dias para ver um resultado. Então, suspeito, nós temos vários suspeitos ainda. Tinha mais de 200, creio que ainda tem um pouco menos, mas é mais ou menos um número alto ainda. E comprovado oficialmente pela CESA, são 115 casos. Mas, estamos aí esperando resultados, poderia vir negativo, mas pode ser que tenha mais casos positivos nos próximos dias. Quais são os procedimentos a serem realizados até esse momento então, Nalva? Porque a gente tem anunciado, a Secretaria tem batido mais forte nos bairros onde tem um índice maior. O que está faltando para a gente conseguir diminuir esses casos? Olha, as nossas ações se intensificaram muito com campanhas, principalmente com os clubes de serviço da cidade. Nós continuamos com os trabalhos dentro das escolas. Nós estamos fazendo, nessa semana, muitas ações como o Hora Gás, arrastões. Então, nós não paramos. Os nossos agentes estão trabalhando dentro dos locais onde tem índice alto, fazendo bloqueios e pulverizações com a bomba costais. Então, os trabalhos que nós, a Secretaria de Saúde, estamos fazendo. O morador tem que fazer o dele, né? Agora, qual é a preocupação maior? Você tem uma localidade onde o índice está mais elevado, que você pode repassar por bairro aqui de Campo Morão? Olha, nós temos... os índices que nós temos hoje são os mesmos índices que nós tivemos no último Lira passado. A localidade hoje que tem mais casos de dengue positivo é ali no Novo Horizonte, com 16 casos. Mas eu posso classificar isso por localidade para você. Pio 12, a gente tem 7 casos. Indianópolis, a gente tem 4 casos. Vila Cândida, 10 casos. Estádio Municipal, 3. Urupeas, 4. Constantino, 8. Novo Horizonte, 16. Santa Nilce, 3. Modelo, 14 casos confirmados. Vila Rural, 8. Santa Cruz, 4. Isabel, 2. Araucária, 3. Capricórnio, 4. Coapar, 9 casos. Lar Paraná, 3 casos. Paulino, 3 casos. Bandeirantes, 3 casos. Centro, 4 casos. Flora, 2 casos. Paulista, 2 casos comprovados. Parque São Francisco, 2 casos. Diamante Azul, 2 casos. E Fortunato Perdoncini, 2 casos de dengue comprovado. Ou seja, a população ainda tem que ficar alerta, ainda tem que colaborar e ter essa consciência de que se todos se unirem, a gente ainda pode diminuir. Senão, a coisa pode ficar mais séria e pessoas podem vir a morrer devido a dengue. Sim, olha, até maio desse ano, nós não podemos baixar a guarda. Até maio esse ano, é verão, é chuva. Então, nós temos que estar ligados à água parada, sintoma de dengue. Nós teremos casos até lá. A partir desse momento, o clima se esfria mais e acaba baixando um pouco mais. Mas eu lembro que não se erradica. Um ovinho, ele dura um ano no seco. Então, a população não pode baixar a guarda. E aí